Olha esse homem aqui, nós temos uma nova reportagem do Tiago Henrique, mais conhecido. Queria falar isso que você falou pra mim, Guilherme, no ponto aqui. Olha, o Guilherme, nosso editor-chefe, falando peruca, você não acredita que esse homem faz. É o Dom Juan do Triângulo Mineiro. Preste atenção, preste atenção. Esse homem está sendo procurado pela polícia. Nós exibimos uma primeira reportagem do caso. No dia da reportagem, com as vítimas, né, do golpe, toda essa história, o Tiago estava, no exato momento que a reportagem era exibida, comemorando o aniversário de uma amiga. A festa foi bancada por ele. Esta nova amiga seria uma outra provável vítima do Dom Juan, o Tiago Conquistador. Você vai entender o caso comigo. O Tiago conhecia as mulheres, conversava com essas mulheres e sempre jogava aquela conversa afiada, aquela promessa que todo garanhão tem. Olha, se você me der uma chance, né, eu vou me dedicar a você. É, é, é verdade, é. Nossa, quer ter filhos? A mulher fala, dois. Eu falo, não, vamos ter quatro, porque adoro crianças. Sério, sério, sério. Porque eu sou empresário. Aí, no outro dia, ele era médico. Aí, no outro dia, ele falava que ele era hélice de helicóptero. Cada dia ele inventava uma história. Ele ia ganhando essas mulheres na conversa, prometendo amor eterno, prometendo uma vida ao lado dele, companheiro. Foi bem, quando a mulher estava caidinha por ele, ele falava o seguinte, O amor, teve um probleminha aí, estou precisando de um dinheiro para pagar um negócio. É, pagar o quê? Pagar o meu jefe, gente. Hã? Pagar o meu jefe, gente. Não, amor, depois eu te explico. A mulher não entendia nada e depositava dinheiro. Quando chegava no dia, ele devolveu o dinheiro, a mulher cobrava, ele sumia, desaparecia. Desse jeito, parecia cachorro com fome. Chega, come, depois some, ninguém vê para onde foi. Além, além do dinheiro, uma das vítimas também acabou pegando as joias que ela tinha da família. Preste atenção. Pegou as joias e deu para ele, confiando no amor, confiando que ele fosse devolver tudo para ela. Tiago já foi preso em 2012, em Patos de Minas. Estava usando identidade falsa, falava que era médico pediatra na época. Agora, tem imagem da festa aí? Hã? Cadê a festa? Ó, olha lá. Essa cidade aqui, gente, tem uma comemoração de bensarque, parabéns. Eita, tiozão simpático danado, o cara aqui olha, o cara fala, isso é bom que você não faz ideia, melhor que encomenda. Mas segundo as vítimas, ele não é isso não, hein, gente? Olha só. Luxo e ostentação. São palavras que definem a rotina de Tiago Henrique. A equipe do Cidade Alerta teve acesso a fotos que o próprio rapaz tirou para mandar em grupos do WhatsApp. Jantares, dia de compras, descanso na beira da represa. Tiago tem agido principalmente aqui em Uberlândia e nas cidades mais próximas. Na polícia, as denúncias contra ele só vêm se acumulando. Vítimas que dizem ter levado golpes depois de começarem um relacionamento amoroso com ele. Um homem que seduz, conquista e engana. E por isso, nos noticiários ficou conhecido como Dom Juan, do Triângulo Mineiro. O jornalismo da Record TV vem mostrando com exclusividade os golpes aplicados por esse homem. Enquanto exibíamos a primeira reportagem sobre o assunto, Tiago participava de uma comemoração em um bar. Uma festa de aniversário de uma mulher, que foi todinha bancada por ele. Esse dia é o melhor que eu e essa cidadã que a gente teve com a comemoração de aniversário. Parabéns. Essa moça, que por medo prefere não mostrar o rosto, é uma das pessoas que estavam na festa. Mas por questão de ostentação, às vezes por interesse em alguém, tentando demonstrar interesse por alguém, acho que por isso mesmo. No WhatsApp, ela, outros amigos e Tiago participavam de um grupo. Depois que a primeira reportagem foi ao ar, ele desapareceu. Quando passou a reportagem no outro dia, ele saiu do grupo. Assim que passou a reportagem, passou mais ou menos uns 40 minutos, ele já saiu do grupo, já, de todos os grupos e não falou com mais ninguém. E aí, vocês não tiveram mais notícias dele? Não, depois disso, acabou. Nenhum contato. Ninguém chamou ele e ele também não chamou mais ninguém do grupo. Ele sumiu. Desde que começamos a mostrar os golpes do Dom Juan aqui no programa, várias mulheres que dizem ter sido vítimas, entraram em contato com a nossa equipe. Essa aqui contou que Tiago gosta mesmo é de esbanjar dinheiro. Só querer coisas altas, ter muito dinheiro, ter muitas casas, ter um carro bom, morar em localidades. O mais recente e um dos maiores golpes que o Dom Juan já deu, teve como vítima essa mulher. Primeiro, ele falou que precisava de um celular. Se eu teria um cartão para comprar um celular para ele, porque o cartão dele quebrou, tinha quebrado. Ele foi usar o cartão dele na máquina, a moça tinha quebrado o cartão dele. Eu peguei e falei assim, não, eu tenho um cartão, eu deposito o dinheiro na sua conta, eu transfiro o dinheiro para a sua conta. Eu acreditei. Eu tirei extrato da minha conta, todo momento que ele estava fora, lá da minha casa, ou mesmo quando ele estava na minha casa, ele fazia saques todos os dias na minha conta. Todos os dias. Tiago acha que não tem deixado rastros. Mas olha aí a carteira de trabalho dele. Ela acabou ficando com essa mulher, que também se diz vítima do rapaz. Mas antes dela descobrir a farsa, ele se passava por outra pessoa. Para mim, ele também disse que era funcionário público. E que, inclusive, na época, ele falou que tinha até passado em um outro processo seletivo, que eu não me lembro qual era, mas também falou que era um cargo público e que ia tomar posse, etc. E só que, assim, ele teve uma falta de sorte, porque eu conhecia a moça que trabalhava, que era secretária no sindicato, que organizava as festas do sindicato lá, de onde ele falava que trabalhava. E eu mandei a foto dele para ela. E ela me disse que lá não tinha ninguém com aquele cargo. Foi quando você começou a desconfiar? Foi quando eu comecei a desconfiar. Só que aí, no entanto, ele já estava começando a desaparecer. Porque quando ele pegou o dinheiro comigo, e aí eu peguei e comecei a cobrar, ele falava, vou depositar, vou depositar. E ele nunca depositava o dinheiro na minha conta. E eu peguei e comecei a cobrar, aí ele já começou a não atender mais as minhas ligações. E começou a desaparecer. Ele pegou o dinheiro em espécie? Como é que foi? Na época foram 3 mil reais e me roubou a aliança, o meu anel de formatura, dois anéis de formatura, que eram um do meu de série e um da minha graduação, um par de alianças e um par de óculos. Foi o que eu dei falta na época dentro de casa. Em 2012, Tiago chegou a ser preso em Patos de Minas. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por estelionato. Quando a polícia o encontrou, descobriu que ele estava se passando por médico na cidade mineira de Mato Alto. Os policiais encontraram com ele um estetoscópio e carimbos que ele utilizava como pediatra. Nossa equipe falou com o Tiago na época. E olha o que eu digo. Procurem saber os médicos que estão lidando. A índice do hospital, procurem cadastrar, procurar o CRM, se é verdadeiro, para que não possa acontecer o pior em alguma família. Graças a Deus não aconteceu comigo. Em Araguari, a 30 quilômetros de Uberlândia, mais uma vítima. Ele disse que ele era consultor jurídico, que era advogado e que trabalhava em Belo Horizonte, em várias regiões. Foi te conquistando? Foi. Aí ele ficava assim, não, porque como você é formado em Direito, eu vou te ajudar. Às vezes você, para você fazer uma OAB, para você ter uma carreira. Porque como eu sou funcionário público, não na minha área, ele prometeu que ia me ajudar, ia me ajudar nos finanças também. Mulheres que passaram o constrangimento de terem sido iludidas. Viram alguém brincar com os sentimentos dela. Desaparecer, levando todas as economias que tinham. Todas elas se perguntam. E agora? Ele vai ser preso? Cadê Tiago? O Dom Juan do Triângulo Mineiro. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.